Combreguete! Porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Realmente eu sei a dor amarga Que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébio a mais o mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu quase louco Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga Que eu estou passando Enquanto eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébio a mais o mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu quase louco Aê! Tom Breguete! Belfort, cara! Obrigado por você estar aqui Que projeto bacana! Já tem quanto tempo a banda? Cara, nós estamos mais ou menos dois anos Dois anos na estrada Agosto de 2009 Fazendo esse show maravilhoso Cara, você é jovem O resto da banda também Só garotado aqui Cara, vocês gostam mesmo de Breguete? Eu mesmo, cara Mas é claro Os clássicos do clássico Vamos lá Olha só Antes de...